Praça da República é uma praça que já foi a central de São Paulo, não sei muito bem, mas é um lugar onde tem uma imensa feira de arte aos domingos, arte, artesanato. A gente sempre tratou um tipo de pintura como pintura de Praça da República, uma pintura popular, pintura que é assim, que talvez seja a última escala dentro de uma escala de diluições de fórmulas e convenções que chega num ponto extremamente saturado e gasto mesmo de convenções. Ao mesmo tempo que tinha uma coisa muito careta, uma convencionalidade, às vezes vazava uma outra coisa, uma coisa meio maluca nessas pinturas, que vinha um pouco às vezes também da falta de técnica, da falta de controle, de perspectiva, e que acabava criando soluções meio interessantes. Esse ato um pouco de ruptura, esse meio iconoclasta, no meu caso, eu acho que ganha ares de simpatia, sabe? Eu acho que essa coisa que é muito nossa, entendeu? Brasileira, que é uma certa doçura. Não sei, acredito que tenha, né? Então eu tô curioso pra saber também como é que as pessoas vão reagir. Brasileira Brasileira